Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. O relato de um suposto milagre eucarístico está rondando a internet. No Paraguai, no dia 8 de agosto, ou seja, ontem, em Arégua, o padre Gustavo Palácio se levava a hóstia consagrada para um doente, dentro de um relicário. O relicário é onde você guarda a hóstia consagrada para levar um doente, etc. Mas ao chegar em casa, na casa dele, que a hóstia santa tornou-se carne e sangue. A hóstia foi retirada com o cheiro de rosas que tomou o lugar. Ele é pároco da paróquia Virgem das Mercês, no Vale Pucu, Arégua. Estamos no aguarde, digamos, da Santa Sé para averiguar esse suposto milagre eucarístico. Milagres eucarísticos nós sabemos que se acontecem muitos pelo mundo. Temos muitos datados na nossa Santa Igreja desde o começo da cristandade, da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. E tão, digamos que, miraculoso tal ato que a ciência já deu como isto um milagre. Vemos vários casos. Isto é uma grande bênção, principalmente para o povo paraguaio. Para a nossa América Latina, que tanto precisa do auxílio de Nosso Senhor Jesus Cristo e da proteção de Nossa Senhora Aparecida. Com certeza este caso será averiguado pela Santa Sé. A Santa Sé vai fazer uma pesquisa minuciosa deste caso. E não é, digamos, que um caso para nós já chegarmos e dizer mentira e tudo mais, etc. Muitos milagres eucarísticos se deram com pessoas desacreditando e tudo mais. Vamos aguardar os fatos, o que se aconteceu. Os milagres eucarísticos, eles confirmam a fé. Confirmam verdadeiramente o sangue e o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo presente na hoste consagrada, no cálice. O milagre de Lanciano foi, digamos que um dos mais antigos, aconteceu na cidade da Itália, em Lanciano. E o padre estava celebrando a missa e tudo mais. E de repente, o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo tornou-se carne humana e um vinho em sangue humano. A ciência já pegou muito para fazer suas pesquisas e tudo mais e confirmou que na hoste consagrada seria de feito, digamos que, uma carne do coração em agonia. É um tremendo milagre, muito grande. E possamos ter também este em Paraguai. Vamos aguardar as comprovações, etc. Conheçam o nosso canal, se inscrevam no nosso canal. Aqui temos muitas notícias e também muitas catequeses sobre a santa tradição da Igreja Católica Apostólica Romana. Deus abençoe a todos. Salve Maria. São Pio X. Ora pro nobis. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.